É isso mesmo, Diego. Durante a madrugada, um acidente aconteceu aqui na rua Luther King, no bairro Jardim Clodoaldo. De acordo com informações, o fato ocorreu por volta de uma e meia da manhã, onde esse veículo perdeu o controle e ainda não sabe por qual ocasião e acabou colidindo com este muro. Logo pela manhã, a proprietária da residência foi surpreendida por alguns vizinhos, que relataram que o veículo havia colidido com o muro. Então, eu estava dormindo e eu só escutei um pôr mesmo, assim, que você acorda assustada, mas eu não ouvi que era tão forte, era por volta de uma e meia da manhã. Aí eu levantei e escutei ali da sala umas conversas, mas achei que tinha só estourado um pneu e o pessoal tinha estacionado na minha calçada. Até falou que me conhecia, depois ia falar comigo e foi só. E hoje de manhã que eu acordei com os vizinhos me chamando e estava a bagaceira. A sorte é que o seu muro é bem reforçado, né? A sorte é que o serviço do pedreiro é bom, né? Senão eu tinha entrado dentro do meu espaço. E agora, graças a Deus, não ficou um prejuízo maior para você também. É, o estrago foi só para o proprietário do carro, né? Para mim, graças a Deus, está tudo bem.